O corpo humano Sistema ósseo, os ossos O sistema ósseo, ou esqueleto, é formado por ossos, articulações e cartilagem. Os ossos são duros e rígidos, sustentam todo o nosso corpo. Se você não tivesse ossos, o seu corpo seria como uma gelatina, como uma água viva. As articulações são os pontos onde os ossos se unem e dão mobilidade ao esqueleto. As cartilagens são mais moles e elásticas que os ossos e podem ser encontradas no nariz, na orelha, etc. O sistema muscular, junto com o sistema ósseo, formam o sistema locomotor. Você tem mais de 200 ossos. Alguns deles são o crânio, a coluna vertebral, o úmero, As costelas E o fêmur Outros ossos que temos são Maxilar Vértebras Clavículo Homoplata Una Rádio Externo Pélvis Patela Tíbia Perônio Perônio O corpo humano Sistema muscular Os músculos O sistema muscular é formado por músculos. Eles são capazes de produzir movimento, pois podem se contrair e relaxar sem quebrar, ou seja, são elásticos. Além do mais, protegem os órgãos. O sistema muscular, junto com o sistema ósseo, formam o sistema locomotor. Os músculos se unem com o esqueleto por fibras que se chamam tendões. A união desses sistemas, coordenados pelo sistema nervoso, é o que permite que possamos nos mexer. Você tem mais de 600 músculos no corpo. Alguns deles são O bíceps Os peitorais Abdominal Abdominal Masseter Frontal Deltóides Quadríceps Quadríceps Também temos estes músculos. Trapédio Tríceps Tríceps Dorsal Os glúteos Padrões Pantulidas 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 Você gostou deste vídeo sobre o corpo humano? Temos muito mais! Clique nos outros vídeos e inscreva-se no canal da Smile and Learn para continuar aprendendo! Pantulhas Legenda Adriana Zanotto